Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou estar comentando a respeito do caso que aconteceu no Paraná, onde um homem tirou a vida da companheira dele, Vani Magalhães, de 32 anos, e do filho dela, Renan Magalhães, que teria entre 8 a 9 anos. Em algumas reportagens eu encontrei informação de que o Renan tinha 8 anos, em outras de que ele tinha 7, e em outras 9 anos. O mesmo acontece com a filha do casal. Em algumas matérias é citado que a filha tinha 2 anos, em outras que tinha 4 anos, em outras que tinha 3 anos. Então é muito confuso as informações. No Instagram da Vanilda, na conta pessoal dela, existe uma foto do último aniversário da menina alguns meses atrás, e ela escreveu que a menina estaria completando 2 anos. Então acredito que a menina teria 2 anos de idade realmente. E o menino eu não sei, mas essa informação não faz diferença, não faz nenhuma diferença na história que realmente aconteceu. Que é que o homem, o companheiro da Vani, o marido dela, o Eliseu, ele tirou a vida da Vani, e também do filho dela, Renan, que tinha entre 7 a 9 anos de idade. Hoje, a polícia conseguiu encontrar o Eliseu. Segundo informações, ele estaria perambulando pela rua, na região ali de Curitiba, onde tudo aconteceu, e um homem avistou ele e gritou para policiais que estariam perto. Nesse momento, os policiais foram até o local, e conseguiram encontrar o homem que foi preso. Eu vou deixar aqui a seguir o trecho de uma entrevista que o Eliseu deu à Rede Massa, lá da região, e também um outro vídeo do momento em que ele chega até a delegacia. Valeu. Parabéns aí. Cagado, hein, o que é que você fez? Cagado, hein, tem que custar caro, mano. Vai, não tem lá na favela. Pode sentar naquela cabela ali, a gente senta ali, mano. Eliseu, vamos primeiro aqui. Ao contrário do que foi falado há pouco, assim que eu desci, que eu estou com sangue frio, não tenho remorso nem nada, a pessoa que mais sofre com isso, por incrível que pareça, sou eu. E no meu estado normal, na minha sã consciência, minha família, o pessoal do Piracuara que me conhece, sabe que jamais eu teria capacidade de fazer mal para um cachorro. Então eu não sei uma força maior negativa que me tomou, tá? E eu não sei o que me levou a fazer isso, nada justifica, não vou trazê-los de volta nunca mais, tá? Eu tenho uma filha de dois anos que vai se criar sabendo que na tal época o pai matou a mãe e o irmão, então não tem perdão para mim, tá? Eu não quero que ninguém tenha dó de mim, ninguém me perdoe por nada, só não quero que vocês achem que eu sou sangue frio, eu fiz isso assim... Matou uma criança. No meu estado de sã consciência, jamais, jamais eu fazia isso. Agora vai tentar isso também. Quando caiu a minha ficha, eu estava tentando, eu iria tentar sim contra a minha vida. Quando que caiu a minha ficha? Não faz mais sentido nenhum. Quando eu acabei, quando passou tudo a efeito das drogas. Foi quando eu estava indo, sim, para baixo da alvaneta para tirar a minha vida. E foi quando um rapaz me encontrou na rua, me apontou, me reconheceu, e os guardas municipais estavam passando próximo, né? Então aqui eu estou, infelizmente, eu vou pagar, sim, e vou pagar pouco ainda, porque o meu preço aí eu teria que ser morto a facada também, e eu acho que é isso que vai acontecer ainda. Se eu me matar, eu mesmo vou tentar me matar. Pronto, falei. Não tem nada que pague, não tem como eu pagar, não existe preço para mim, eu tenho que sentir o que eles sentiram, e isso que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Independente se a imprensa cortar isso ou não, minha família está assistindo, depois eu vou ficar sabendo se passou isso ou não. A gente está ao vivo aqui no Tribuna da Massa, tudo o que você está dizendo, as pessoas estão ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você disse que tentou tirar a sua vida logo depois dos fatos. Isso aconteceu logo depois que você saiu da casa, ou você estava tentando... Não, não, logo depois que eu saí da casa, eu estava tomado de um espírito contrário. Eu não sei o que eu... Eu estava irreconhecível. Não era eu. Jamais eu iria no meu estado normal a fazer isso. Eu não sei o que me levou a fazer isso. Não tenho resposta. Bote a justiça, psicólogo, ninguém vai explicar. Por que você poupou a sua filha? Eu não sei por que eu poupei a minha filha. Não sei se foi instinto, foi na hora, não sei. Não tenho resposta. Não tenho resposta. Você está arrependido? Eu estou honestamente arrependido. Eu já falei que o meu preço é a morte. Não tenho que eu ficar atrás de umas graves 20, 30 anos. Não vai resolver isso. O Eliseu finalmente foi capturado pela polícia. Um homem desse é um perigo estar solto pelas ruas. Ainda bem que a polícia conseguiu localizar ele. Agora ele já está na penitenciária. Como vocês viram na entrevista, ele colocou a culpa em um espírito, nas drogas, enfim. Falou que não sabia o que estava fazendo e que não sabe também o porquê poupou a vida da filha. Provavelmente é uma mentira dele para tentar sair de bom moço ainda na história, se é que é possível, diante de tudo que ele fez. Porém, agora ele vai ficar bons anos na cadeia atrás das grades, que é o mínimo que ele merece. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem. Deixem também aqui abaixo o seu comentário. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.